Graça e paz, queridos irmãos, eu os convido agora a continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse e hoje nós começamos no capítulo 11. Podemos ler o que está escrito. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o atrio exterior do santuário e não um messas, porque foi ele dado aos gentios. Então nós vemos agora, depois que a autoridade é dada à igreja, no capítulo 10, é dada a João, que representa a igreja, o povo redimido, vem uma ordem. A ordem João obedece que foi de tomar o livrinho e devorar, mas quando ele devora, foi dito a ele, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora, o evangelho está na mão da igreja. Agora então, vem no versículo 11. A grande ordem é que ele se mova com autoridade para tomar o caniço e medir o santuário. Medir o santuário de Deus, o seu altar e os que lá se encontram, os que lá adoram. Mas a ordem é para que ele separe o atrio exterior. Nós vemos aqui que naquela época o caniço era usado para medir e a vara era usada para disciplinar. Mas aqui a Bíblia diz que o caniço era semelhante à vara. Agora, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. O caniço semelhante à vara. Vamos pensar aqui, quando você aluga uma propriedade, que a propriedade é devolvida para você, você vai vistoriar. Você vai ver os danos sofridos, tudo mais. Então é mesmo aqui. Agora a propriedade, a terra voltou para a mão do homem, é entregue para a igreja, agora vai ter que vistoriar. A propriedade é resgatada, tem que ser examinada, tem que ser medida, tem que ser purificada. Por essa época, o santuário de Deus na terra é a igreja. Agora, vemos que esse capítulo 11 é claramente um seguimento, uma continuação do capítulo 10. Agora ele diz no versículo 11, deixa fora, deixa de parte o que é sagrado. Tira, desculpe, o que não é sagrado. Se não é sagrado, vai ficar de fora. É ordem. Separação. Ao meu povo ensinará-lo a discernir entre o santo e o profano. Não é como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que o juízo começa pela igreja. Deus aqui está dizendo a separação. Quando nós lemos aqui, do versículo 3 ao versículo 14, eu não vou ler, porque isso você vai fazer em casa. Mas eu vou explicar, aqui tem duas testemunhas que não têm nome, mas a Bíblia deixa muito claro aqui para nós que se trata da lei e da profecia. Por exemplo, no versículo 6, no versículo 5 está escrito, se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. de quem foi que saía o fogo da boca e dizia, se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, então que desça do fogo do céu. Não era Elias? Então Elias. Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Agora vem a outra característica. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem foi que fechou os céus, para que não houvesse chuva? Moisés. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Moisés, lá no Egito. Bem como para ferir a terra, com toda sorte de flagelos, tantas vezes quando quiserem. Moisés. Então, essas duas testemunhas se referem a Moisés e a Elias. Moisés representa a lei. E Elias representa a profecia. Quando nós vemos o monte da transfiguração, lá estão Moisés, Elias e Jesus. A lei, a profecia e a graça. Transfigurados. Significando que lei, graça e profecia são eternos e estarão para sempre. Então, essas duas testemunhas vão profetizar. Todos vão ser contra eles. A humanidade se levanta porque a palavra de Deus incomoda. Já incomoda hoje. A palavra de Deus vai incomodar. Eles vão criar tanta raiva. Como hoje se tem raiva de quem prega a palavra de Deus. Inclusive, na igreja entrou um espírito de Jezabel, que prefere outras mensagens. Algumas coisas melhores de se ouvir. Porque a palavra de Deus ficou obsoleta. Já não é mais absoluta. Essa deturpação. Isso já é um grande avanço da rejeição que vai se sentir por essas duas profecias. Por essas duas testemunhas. Mas uma coisa é certa. A lei e a profecia vão vigorar de tal maneira que vai haver um grande avivamento. Mas, depois que eles tiverem feito o trabalho deles, que todos tiverem ouvido, então, a Bíblia diz no versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Agora é a festa. Porque, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o corpo deles foi entregado, José de Arimaté e Nicodemos, enterraram e tudo mais. E, depois, os discípulos disseram que ele ressuscitou. Então, agora, eles não vão dar brincadeira. Agora, os corpos delas vão ficar expostos. O seu cadáver, versículo 8, ficará estirado na praça da grande cidade. Veja bem, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde, também, o seu senhor foi crucificado. Os corpos delas vão ficar lá expostos, com guardas tomando conta para os discípulos, para os cristãos não roubarem lá em Jerusalém. Olhe você que diz que Jerusalém é a terra santa. Espiritualmente, Jerusalém é Sodoma e Egito. Essa Jerusalém, a Jerusalém santa é a que vai descer, a nova Jerusalém. A Bíblia diz que vai ser um show, vai ser uma maravilha, todo mundo querendo ver. E, por isso, nós sabemos que isso está para acontecer agora. Assim como você está me vendo, eu estou dentro da minha casa. Assim, também serão expostos pela internet. O mundo todo vai ver pela internet. Está aí, ó, eles que disseram de Deus, tudo mentira. A besta que saiu do abismo é maior. Então, a Bíblia diz, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Você está vendo? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Você vê a palavra de Deus atormentando os ouvidos daqueles que não a querem ouvir. Mas, enquanto todo mundo olha e contempla e vê a derrota deles, depois de três dias, versículo 11, depois de três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés e àqueles que os viram sobreveio o grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda dos céus, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Preste atenção no que vai acontecer, enquanto a internet vai servir para mostrar live. A derrota das duas testemunhas também serve para mostrar live a ressurreição. E agora, o que a besta do abismo vai fazer contra a ressurreição? Nada. Mas a Bíblia diz que naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremotas, aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Esse é o segundo ai. Passou o segundo ai. Nós precisamos ver que ainda é uma chamada de misericórdia de Deus. Esse terremoto acompanha a subida das duas testemunhas. E a décima parte de Jerusalém ruiu, matou sete mil pessoas. Aí a lei e a profecia calam. Agora então vai tocar a sétima trombeta. Essa sétima trombeta, quando nós lemos lá no capítulo 10, quando o anjo forte entregou a chave, entregou o livrinho, ele diz assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então, cumprir-se-á então, o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que significa que a sétima trombeta vai ser duradoura nos dias da sétima trombeta? Porque aí vem o terceiro ai. Lembra daquela águia que voava no meio do céu, dizendo, ai, 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 dos três últimos ais. Era isso. Das três últimas trombetas. Ai, 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 daqueles que habitam na terra. Por causa dessas três últimas trombetas. Nós já vimos, agora falta o terceiro ai. E o terceiro ai é aqui que vai acontecer. O sétimo anjo, aqui, a sétima trombeta, está no capítulo 11, a partir do versículo 15. Não é? O sétimo anjo tocou a sétima trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí vai um grande louvor a Deus, primeiro. Primeiro, um grande louvor. No capítulo 5, quando o cordeiro tomou o livrinho, os anciãos se prostraram por perceber o que estava para acontecer. Mas aqui, eles se prostram sobre os seus rostos. João vê um galardão para três categorias de santos. Os servos, os profetas, santos e para os santos que temem a Deus. Então, é isso que está na sétima trombeta para começar. Mas aí, então, surge o capítulo 12, numa visão de arrebatamento da igreja. E nesse capítulo 12, então, nós percebemos, antes de tudo, que as cenas de Apocalipse, elas nem sempre estão escritas, nem em ordem dos acontecimentos. Aqui, se vê, a Bíblia diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Grande sinal. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esse é o primeiro grande sinal. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, vamos ver, até aqui o versículo 4. Nós vemos esse grande sinal. Uma mulher vestida de sol. O que é o sol? É a estrela que ilumina a terra. Para nós, a maior luz visível. Apesar de ser uma estrela de quinta grandeza, é a maior luz para nós. Então, esta mulher é a igreja. Lembra que Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo? O sol é a estrela. Não é? Que ilumina a terra. Mas Jesus diz para a sua igreja, vós sois a luz do mundo. Essa mulher tem a lua debaixo dos pés. Significa que ela está acima de tudo que ilumina nas tremas. Porque a lua é o satélite que capta a luz do sol e para iluminar a terra durante a noite. Mas, aqui, essa mulher está acima da lua, dizendo, quem ilumina na escuridão do mundo sou eu. Então, é a igreja. Ela tem uma coroa de doze estrelas. Realeza. Porque ela reina no céu com seu noivo. Lembra que Pedro diz para nós, em 1 Pedro 2, 9. No versículo 2, diz que essa mulher está grávida. Ela tem uma descendência. Ela vai dar à luz. Mas o que ela vai dar à luz é tão precioso. O que a igreja vai parir para Deus. É tão precioso que ela vai ser perseguida. Versículo 3 fala de outro sinal. E o sinal no céu é um dragão. A Bíblia diz que esse dragão é um grande, vermelho, sete cabeças, dez chifres e, nas cabeças, sete diademas. Esse dragão, que é Satanás, aqui é mostrado em todo o seu poder, através dos reinos. As sete cabeças, cabeça é o que a gente pensa. São os sete impérios. Babilônia, Persa, Grécia, Roma, Assíria, Egito e o Império do Anticristo. Ele é vermelho, porque vermelho é a cor que representa o ódio, a ira, o sangue. Chifre representa poder. Ele tem poder sobre as nações. Você vê o Império Romano. A Bíblia diz que ele tinha dez chifres. E você vê aí todos os impérios. E a Bíblia diz que a mulher foge. Que a mulher estava lutando para dar à luz. E o dragão estava perseguindo para devorar. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Mas no versículo 4 diz que a mulher estava para dar à luz. Mas o dragão se deteve contra ela para lhe devorar o filho quando nascesse. Você vê o empenho de Satanás para arrebentar, para impedir que a igreja produza um remanescente, um descendente santo para Deus. Mas nós vemos que a mulher deu à luz. E esse remanescente santo sobe para Deus. Mas a mulher não sobe. É o remanescente dela. É a parábola das dez virgens. Um remanescente vai e o que fica? A mulher, porém, fugiu para o deserto, Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante duzentos, mil duzentos e sessenta dias. Então, aqui nós vamos parar hoje. Porque tem muito a ser visto nesse capítulo 12. Então, amanhã veremos a partir do versículo 7. Quando há uma peleja no céu, Satanás vai ser jogado para a terra e aí a terra vai ficar muito parecida com o inferno. Então, meus irmãos, leiam capítulo 12, capítulo 11, capítulo 12, até o versículo 6. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um grande abraço.